A gente vai conversar com um ator, professor de teatro, muito conhecido no Piauí, que é o Moisés Chaves. Ele é arte-educador também. Moisés já está conosco? Estou aqui. Oi. Opa, pronto, já está aqui. Então, vamos lá. Deixa eu situar aqui a sua entrevista. Estava esperando você aparecer aqui no vídeo para a gente começar. E o Moisés, como muitos artistas piauienses, tem enfrentado uma série de dificuldades. A gente viu recentemente o corte de contratos com o balé de Teresina, por exemplo, por parte da Prefeitura da Capital. E o que chama a atenção, Moisés, e o que me chamou a atenção na sua história, foi o fato de você ser alguém tão importante para o teatro piauiense. E você está passando por uma situação de extrema dificuldade financeira. Eu vi, numa determinada situação, que você precisou receber uma cesta de alimentos, cesta de alimentos de pais dos seus alunos. Então, acho que, numa situação como essa, é importante que a gente use os canais disponíveis para que a gente possa conversar com vocês, saber o que está acontecendo. E, de fato, tentar buscar junto às autoridades solução e apoio, porque não é possível que a gente tenha situações como a do Moisés e de muitas outras pessoas. A gente conversou ontem, você me disse que você não está sozinho nessa situação, há meses sem receber salários. E, por conta disso, as dificuldades vêm, elas chegam, né, Moisés? Você disse que a situação é desesperadora. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, TV Jornal. É muito triste, não é, Cíntia? É lamentável. Mas, ao mesmo tempo, me deu um alento, o respeito com que os alunos, tanto da UNAT, onde eu faço um trabalho voluntário, quanto do Teatro Estudantil da Fundação Municipal de Cultura, com o Sr. Chaves, que, na hora que eu mais precisei, eles estavam ali para me apoiar. E eles disseram que, pois é, mesmo que a Fundação realmente efetive a demissão, nós fazemos questão de continuar, porque é importante para os nossos filhos. Então, assim, esse reconhecimento, Cíntia, e população de Teresina, me dá essa certeza da importância do meu trabalho. Se as autoridades não respeitam, não investem, não acreditam na arte de educação, os alunos e os pais desses alunos, e mães e avós, as famílias, percebem a importância. Então, assim, mesmo nesse momento de crise que nós estamos atravessando, perceber isso, me dá um alento para continuar insistindo nessa sobrevivência como artista e como arte educador que sou na cidade que eu nasci, na cidade que eu escolhi para morar, que é a Teresina. Moisés, como foi que essa situação começou a ficar assim até chegar a esse ponto, de meses sem receber salário? Eu diria, durante muitos anos, eu fui diretor do grupo de Teatro da Oeste. Eu fui, eu saí do grupo porque não me senti estimulado a continuar. Eu dediquei minha vida durante oito anos, quase oito anos, recebendo uma bolsa de R$ 1.100,00 por mês para ser o diretor do grupo. Ano passado, houve um aumento dado pelo governo estadual para todas as outras bolsas, e não aumentaram as bolsas de cultura da UESP. Eu não me senti estimulado a continuar. O trabalho vinha numa crescente enorme. O grupo de teatro da UESP hoje é referência não só aqui em Teresina, é referência no Brasil. Nós estávamos entre os 30 grupos de teatro universitário mais importantes do país, em atividade, e era o único grupo de teatro universitário, de instituição pública, a existir. Não me senti estimulado, vim procurar como solucionar. A Fundação Municipal de Cultura, eu sou contratado como instrutor de teatro, da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, que administrava a aula na Casa da Cultura. A Casa da Cultura acabou. O Nufaf, onde nós tínhamos a sala do grupo de teatro da UESP, abrigou os alunos do teatro estudantil, porque na nova Casa da Cultura não tem lugar para ir para a aula, não tem espaço. Quando eu saí da UESP, eu vim prestar serviço com o grupo de teatro do IFIP, que, através da diretoria geral daqui do campo de Teresina Central, acolheu esses alunos também. Há dois meses que nós não recebemos salários da Fundação, que é o que custei as aulas que eu ministro aqui. Há três semanas nós recebemos aviso prévio. Estamos sumariamente demitidos. Está tendo roda de conversa, mas a gente não participa. Fica um que diz uma coisa, outro diz outra, e a gente fica igual isopor boiando. porque não há clareza, não há transparência nas negociações. Um diz uma coisa, outro diz outra, isso é muito chato. Então, assim, para nós, enquanto instrutores de teatro e dança, é muito ruim a situação. É constrangedor. São quantas pessoas que estão... Oi, oi, oi. Quantos outros... São 64 entre bailarinos, técnicos e instrutores de teatro e dança. 64 pessoas. Pelo que eu andei sabendo, eles vão renovar o contrato, mas não vão renovar o contrato com todo mundo. Ou seja, entre 25 a 35 pessoas vão ficar sem emprego. Estrutores de teatro e dança vão ser sumariamente excluídos. Quer dizer, eu não posso mais continuar a fazer um trabalho que eu tenho me dedicado há 40 anos como artista e arte-educador em Terezinha. Isso é constrangedor, isso é triste, sabe? Por isso a nossa briga, a nossa campanha pela graduação em teatro e dança em universidade pública no estado do Piauí, que é um dos poucos que não tem essa graduação. Porque não há um interesse político de transformar os artistas amadores em profissionais. Porque enquanto você é amador, você fica refém da boa vontade. Se você disputa e impede igualdade com profissionais formados, você passa a ter respeito. A arte também é conhecimento. A arte também é educação. Então, assim, é importante esse momento, talvez seja o momento mais delicado da cultura do estado do Piauí, da cidade de Terezinha. Porque é necessário que nós conversemos com a sociedade e com as autoridades, síntese. É preciso que essas coisas sejam resolvidas. Eu fui coordenador de teatro da CEMEC durante cinco anos. Eu organizo o principal festival de teatro estudantil do estado. Porque eu tenho me dedicado à arte de educação. E não receber esse respeito de volta é extremamente triste. Mas, ao mesmo tempo, como eu já disse antes, o respeito que me foi dado no momento que eu mais precisei pelos alunos e pelos pais desses alunos e mães e avós, isso me deu um alento, me deu um respiro para não desesperar, para não cometer uma besteira, entendeu? De não querer sair de Terezinha. Porque o aeroporto e a rodoviária não podem ser mais a saída do artista local. É necessário que exista um respeito grande para arte-educadores, para artistas, para atores, para bailarinos, sabe? É muito bom esse espaço que você está abrindo aqui, para que eu me pronuncie. Eu te agradeço isso. Meu querido, eu espero muito que o que você falou é claro que a gente está falando diante de alguém que está em uma situação de dificuldade, mas que pensa também no todo, na arte, no trabalho em si. Porque Terezinha, sobretudo Terezinha, é uma capital muito conhecida pela dança. A dança já exportou nomes, biauienses, continua exportando. E é, de fato, uma manifestação que, poderia ser abraçada. Não está sendo, não é abraçada, mas, assim, essa situação desesperadora precisa ter um fim. As pessoas precisam ser respeitadas pelo seu trabalho. Elas fazem um trabalho, elas precisam receber por esse trabalho. E se a opção é não contratar, que pelo menos pague aquilo que é devido. Não contratar é um erro. Mas se é essa decisão dos gestores, ok, respeita-se a decisão, mas respeita-se também as pessoas que fizeram o trabalho durante aquele tempo. E é lamentável o que você disse, da rodoviária e do aeroporto serem sempre a porta de saída para a sobrevivência do artista. Eu sei que você mora na zona rural, por exemplo, para você é extremamente difícil. Imagina você dar aulas na prefeitura para ganhar mil reais por mês. Não paga nenhum transporte, né? Que deve ser difícil também o transporte. Eu vejo a hora que você precisa sair de casa. Você sai de casa de madrugada, porque eu acho que ali naquele momento... todo dia, às 5 horas da manhã, para poder tomar o ônibus, para vir fazer o meu trabalho. Eu faço com muito prazer, sabe? Cíntia, nos últimos anos, o maior prazer que eu sinto na minha vida enquanto artista é estar em sala de aula com meus alunos. Porque eu espero que eles não passem o que eu passo, o que eu passei para chegar até aqui. Eu quero que meus alunos tenham orgulho de dizerem que são formados em teatro, e o teatro mudou a vida deles. Uma das coisas mais bonitas que me aconteceu no ano passado no Festival de Teatro Estudantil foi ouvir de uma mãe, quando o filho terminou a apresentação no Teatro 4 de Setembro, pegou na minha mão e disse assim Muito obrigado, professor. O senhor salvou a vida do meu filho. Isso não tem preço, Cíntia. O menino era um menino que sofria bullying aqui no IFIP e através do teatro ele conseguiu se conhecer, se manifestar, não parar de jogar as coisas para debaixo do tapete. Então, assim, isso é o maior pagamento que um arte educador pode receber. Pois é. Ver a transformação na vida de seus alunos. E a arte é esse instrumento, a arte é essa linguagem capaz de aproximar as pessoas, independente de gênero, independente de classe social, independente de raça. Aliás, raça eu só conheço um tipo, a raça humana. Não importa se é gordo, se é magro, se é gay, se não é. Eu gosto do humano. E isso é que me motiva a continuar trabalhando com o humano. porque se tem uma coisa que o digital não vai nos tirar nunca é o nosso corpo e a nossa voz real. E o teatro é esse meio de transformação para a educação e para a melhoria da cidadania de um país. É nisso que eu acredito e é nisso que eu tenho me dedicado aqui no estado do Piauí. Meu querido, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua entrevista. Desejo sorte que você não perca a fé e que essa situação que não acontece só em nível de prefeitura, mas em nível de estado e de governo federal, que também não está ajudando. As bolsas também estão atrasadas, então está todo mundo... Aqui no ISP também estão atrasadas, então é muito ruim essa situação. Porque você fica refém da boa vontade dos outros para se locomover, para se alimentar. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família... Ainda tenho irmãos, sabe? E tenho... Porque família você não escolhe, né? Você, de uma certa forma, vem por algum motivo para essa família. E as minhas irmãs e meu irmão me ajudam a vida inteira. Porque eles diziam para mim que teatro não é profissão. Isso teatro não vai te dar futuro. E eu, há 40 anos, sobrevivo única e exclusivamente do meu trabalho como arte-educador, como artista. Seja cantando na noite, seja fazendo peça de teatro, seja ensinando e compartilhando saberes com um artista. Isso é o que me sustenta. Eu não quero luxo, eu quero respeito. Dignidade acima de tudo, né? Verdade. E você merece, sim. Aliás, todos merecem, né? Muito obrigada, meu querido. Todos nós. Um bom dia para você. Eu é que agradeço. Melhores com uma vida melhor. E eu espero que essa situação se resolva, né? Sim. que nós, enquanto instrutores, dedicados, são mais de mil crianças, Cíntia. Mais de mil crianças que vão ficar sem instrutores de teatro e de dança. Isso é um escândalo, sabe? Quem vai olhar por nós? Por nós, artistas e educadores aqui do Estado, da cidade de Terezinha. É muito ruim a situação. Muito ruim. Moisés, muito obrigada, meu querido. Bom dia para você. Para você também. Obrigado ao Jornal do Norte. Muito bem. Que depoimento, né? Impressionante isso. Você vê um...